E aí, galeras! Beleza? Mas vou jogar agora o jogo Creepy Road. Que jogo que é esse? É que parece ser um jogo bem zoeiro, então por isso que eu escolhi. Vamos ver juntos como é que é. Olha lá, olha a cara do personagem. Ele tem um boneco insuos como Pokémon. Vou pegar o bem também. Aí, agora sim, turgou o personagem. Bora lá. Que isso? Olha lá, um porco com bastante beisebol. Gostei desse jogo já. Um porco com um pedaço de perna de porco na mão. Não faz sentido. Cara, tá acontecendo alguma coisa muito sobrenatural aqui. Tem uma doze voando. Nossa, vida. Ah, agora eu tô poderoso. Ah? Que isso? É um urso com um monociclo. Agora apareceram muitos coelhos. Eles estão me perseguindo. E todos morreram. Ah! E veio o porco de novo. Agora todo mundo resolveu aparecer, ó. Tem um sanduíche aqui. A pergunta é, quem fez esse sanduíche? Por que ele tá voando? Por que ele tá no meio da selva? Não quer nem saber, eu vou comer. Vamos testar as granadas agora, vai. Pode ver. Ah, aí, a granada é forte. Mais um lanche muito duvidoso. Cara, passou um caminhão do McDonald's que tem lanche pra todo lado. Vem dar mais pra comer, ó. Esse jogo parece que toda hora é a mesma coisa. Não tem nada de diferente. Opa, danger? Será que vai aparecer um chefão agora? Ó. Nossa, tudo terrível. Ó, até agora estão aparecendo três bichos. Esses porcos. Esses... Eu ia falar o elefante. O urso e o coelhinho. Ó, mais nada. Vai, joga a granada. Não tem muita coisa diferente fazendo de novo, não. Oba, a conveniência tá aberta aqui, ó. Ainda acho que esse conselho tá aberto há muito tempo. Opa, civilização. Segunda fase. Estou numa fazenda. Será que vai aparecer de novo porco, coelho e urso? Vamos ver. Que soco? Nossa. Agora eu vou enfrentar fazendeiro zumbi. Tem uma vaca com teto de metralhadora. Que isso? Opa, o que é isso aqui? Não, calma. Tem um peixe de espada. Só que eu peguei uma bazooka agora. Pode ser que em uma fazenda, ter peixe de espada caírem por mim. Porco com pernil na mão. Olha lá, os passarinhos de olho vermelho muito louco levando peixe de espada. Vai, pula aqui que eu explico na cabeça. Olha o velhinho com o Molotov ali. Esse velhinho tá muito louco. Opa, apareceu o Molotov. Ah, vamos ver. Como é que eu uso o Molotov? RT, mas eu tô jogando no teclado. Será que tem que escrever RT? Não, não é. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Descobri. O próximo botão aqui, ó. O louco do Molotov. Que bonito, hein? O que é isso? Lançar chama? Ah, agora não tem pra ninguém. Não tem perigo quando você tá com lançar chama. Acabou já, lançar chama? Não é injusto. Ah, uma vaquinha de teto de metralhadora. Eu posso dar um soco pra cima também, ó. Contar chamas é bom mesmo, hein? Fala uma coisa. Qual que é o sentido do espantalho? Não é pra espantar os corvos? Sempre tem um espantalho com um corvo em cima da cabeça. Não faz sentido de um espantalho. E esses dias eu fui numa fazenda que tem espantalho. Cara, pensa num espantalho horrível. Eu fiquei com medo do espantalho. Eu fiquei com vontade de sair correndo. Mas não passa isso. Olha lá, eu não falei. Outro corvo em cima do espantalho. Isso serve pra nada. Porque tem outros carinhas que eu tenho que tentar. Só tem os mesmos. Eu tenho que ser com os da família. Não quero nem passar mais carinhas. Eu joguei um molotov na minha cabeça. Mandei mal usado. Tô numa parte bem difícil aqui, ó. Parece cara de todos lados, ó. Só não pode deixar atirar essa mulher dessa vacuna. Joga os molotov. Joga os granados. Joga tudo. O suspeito é que eles exploram, tá? Agora tá tudo sob controle, parece. Pega o hambúrguer. Deixa o molho de janeiro pra ter um milho de tempo. Dá frenete. Vai, mata o lume. Aê. Ah lá, encontrei um espantalho que não tem um corvo na cabeça. Cadê? Cadê o corvo? Ai, ai, ai. Tem uma mina no chão. Será que eu piso ou será que eu não piso? Vou se ir na vida real. Não puderia. Mas como eu tô no jogo, bora... É, boa desviada as minas, tá? Minas terrestres não é uma coisa pra você pular. Que jogo bonzinho. Mandei mal pra caramba. Morri um monte de vezes e me dá ranking A. Terceira fase, parque de diversões. Cara, eu acho muito bonitinha essas decorações de luzinhas coloridas. Nossa, explodi bonito. É, outra dica. Não atirem... Em... Gás de oxigênio. Nem gás de cozinha, nem gás L, nem gás de nada. Opa, agora eu apareci no cargo. Peraí, com palhaço. Eu tenho medo de palhaço. Mas ainda mais com palhaço com... Com a cara de mal e com... Com a doce na mão. Ah, tem muita gente. Cadê o over there? Não tem vida aqui. Corralado. Ah, morri. Calma aí, calma aí, calma aí. Com pressão minha, eu tenho um panda malvado. Ah, que cai em cima de mim. Ah, sai. Não, morri com uma baigada do panda. É isso aí, galera. Eu me despeço aqui. Uma parte muito difícil que eu vou morrer, certeza. Então o jogo, na real, ele é bem fácil. Só que tem umas partes, ó, que tem um milhão de coisas que estão mostrando na tela, daí você não sabe o que fazer. Ah, vamos fugir tudo e morrer aqui. Ó, consegui destruir aquele chapéu que eu não consegui faz tempo. Consegui. Ah, só porque eu não consegui, agora eu vou passar. Vai, vaza. Passa essa parte. Então, ó, o jogo se chama Creepy Road. É divertidinho, é aquele jogo que fala, nossa vida, eu vou comprar porque é genial. Não, é um jogo que dá umas risadas. É um build-up, não com mecânicas muito novas, ele é bem limitado, ainda mais porque o personagem fica grandão na tela. É essa aí. Tá bem correndo. Ixi, agora o negócio vai ficar louco, certeza que eu vou morrer. Candace lavado no céu e uns coelhinhos ririnho que precisamos matar. Isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, bom dia e esse gameplay. Valeu, tchau, até mais, morri. Tchau, tchau.